A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial de kits para o diagnóstico da monkeypox produzidos pela Fiocruz. A repórter Márcia Fernandes traz ao vivo os detalhes pra gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Brasil em Dia. Olha só, foi autorizado o uso emergencial e temporário de 24 mil unidades de reagentes para o diagnóstico da varíola dos macacos. Com dois kits moleculares. Esses kits estão em análise para o registro lá na Anvisa, mas agora com essa autorização eles já podem ser usados. Os diretores da Anvisa levaram em consideração vários fatores para tomar essa decisão. Inclusive a situação da varíola no Brasil, o limite de capacidade dos laboratórios de fazerem esse diagnóstico com exames que estão represados há algum tempo e também o risco de demora que isso oferece para o paciente. Quanto mais demora, pior é para a saúde do paciente e para quem está ao redor, que pode ser contaminado também com a varíola dos macacos. Com o pedido do uso emergencial dos dois kits, o Ministério da Saúde pretende descentralizar a realização do teste e também propiciar um diagnóstico mais rápido. E olha, Mara, o Ministério da Saúde, ele foi notificado, ele informou que foi notificado sobre a morte de mais um homem vítima da varíola dos macacos no Brasil. Esse homem tinha 33 anos, ele era imunossuprimido, já apresentava problemas de saúde prévios e também já tinha passado por um transplante. Ele morreu na cidade de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E o Ministério da Saúde diz que continua avaliando, analisando como está a situação da doença aqui no país e voltou a alertar para a importância de caso você conheça alguém que foi contaminado com a varíola dos macacos, não ter contato com essa pessoa, nem com objetos usados por ela. E além disso, se você tem algum sintoma, procure uma unidade de saúde para esse diagnóstico, Mara. Obrigada pelas informações, Márcia.